A fadiga visual é caracterizada pela irritação dos olhos e o lacrimejamento, pois a frequência do piscar vai aumentando, tornando a visão borrada e duplicada. Pode chegar a provocar dor de cabeça, náuseas, depressão e irritabilidade. Ela ocorre nos trabalhos que exigem grande concentração visual, como o uso de microscópios, na inspeção de peças e na coleção de textos. Qual é a prevenção para a fadiga visual? O planejamento adequado da iluminação, o uso de contraste, evitar o ofuscamento, utilizar uma postura adequada e realizar pausas para aliviar o mecanismo de acomodação dos olhos. Essas pausas são bem importantes, até para quando a gente está estudando, quando a gente está utilizando muito o computador. Você fica fixo durante muito tempo na tela e isso acaba provocando a fadiga visual. Então, uma estratégia é você direcionar um olhar para uma paisagem externa, para um outro ponto do ambiente, para mudar o foco, mudar a quantidade de luz que está entrando nos olhos e com isso você provoca um relaxamento. Vamos ver mais alguns exemplos de fadiga visual. Os trabalhos que exigem muita concentração em detalhes pequenos provocam fadiga visual, como o uso de microscópio, a inspeção de peças pequenas, alguns tipos de artesanato e projetos muito detalhados. Uma das estratégias para evitar a fadiga visual é dar pausas, direcionando o olhar para outro campo de visão, como uma paisagem externa ou um momento de café com saída do posto de trabalho. Além disso, uma iluminação adequada à tarefa diminui a fadiga visual, porém dosar o tempo de permanência na tarefa é fundamental. A iluminação também interfere nos nossos aspectos psicológicos. O aumento do iluminamento aumenta a satisfação das pessoas até o nível de 400 lux. Acima desse nível, além de não aumentar a satisfação, pode provocar ofuscamento e fadiga visual. Algumas variações na iluminação são estimulantes. Muita uniformidade pode provocar monotonia, mas isso é importante. Depende do tipo de tarefa que vai ser realizada. Se você precisa de concentração e você começa a colocar muitos efeitos de iluminação, isso também pode se tornar cansativo e pode prejudicar a concentração. Poder ver a paisagem externa proporciona alívio visual e contribui para manter o equilíbrio psicológico. Então, para nós, no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, é importante isso. Sempre que possível, tenha uma janela aberta próxima à tua área de trabalho e direcione o olhar para fora em alguns momentos durante o trabalho, para você perder um pouco essa sensação de confinamento, que muitas vezes a gente sente no momento que a gente está vivendo. Vamos ver alguns exemplos de imagens relacionados a aspectos psicológicos da iluminação. A iluminação adequada influencia na nossa percepção das cores e dos objetos, por isso provoca efeitos psicológicos. Em algumas situações, a iluminação pode ser usada para quebrar a monotonia. Efeitos de iluminação criam jogos de luz e sombra que conferem movimento ao ambiente, mas deve-se cuidar com os excessos. Deixar a paisagem externa entrar no ambiente interno é uma boa estratégia para diminuir a sensação de confinamento. Agora algumas recomendações para desenvolver bons projetos de iluminação. Primeiro, sempre que possível, aproveitar a luz natural, evitando-se a incidência direta da luz solar sobre as superfícies envidraçadas. As janelas devem ficar na altura das mesas, no caso de escritórios, né? E aquelas de formatos mais altos na vertical são mais eficazes para permitir uma penetração mais profunda da luz solar. A distância da janela ao posto de trabalho não deve ser superior ao dobro da altura da janela, para melhor aproveitamento da luz natural. Vamos ver algumas imagens relacionadas a essas recomendações. Tchau! 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 Então, mais algumas recomendações. A gente deve sempre reduzir o ofuscamento usando vários pontos de luz ao invés de um só, protegendo as lâmpadas, aumentando o nível de iluminação em torno da fonte de ofuscamento colocando as fontes de luz longe da linha de visão e evitando superfícies refletoras Nos postos de trabalho que exijam muita precisão a gente tem que ter uma luz adicional direcionada para o trabalho que vai ser realizado Também devemos preferir as cores claras nas superfícies porque elas proporcionam maior reflexão da luz E temos que cuidar com a intermitência de lâmpadas fluorescentes Elas estão cada vez sendo menos utilizadas e sendo substituídas pelas lâmpadas de LED mas elas ainda estão presentes em alguns locais E no final da vida útil das lâmpadas fluorescentes normalmente elas começam a provocar intermitência elas ficam oscilando e essa oscilação provoca um cansaço Então a gente sempre deve evitar essa oscilação Vamos ver mais algumas imagens relacionadas a essas recomendações Tchau! 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 As cores são um aspecto bastante importante no projeto de ambientes Elas apresentam duas características fisiológicas que são interessantes porque a gente às vezes não se dá conta de que elas existem A primeira delas é o contraste simultâneo As cores apresentam sensação de modificação da claridade e da saturação na presença de outras cores Então é aquela sensação que a gente tem de que uma cor muda de tonalidade na presença de uma outra cor A gente já vai ver com umas imagens sobre isso Uma outra característica fisiológica interessante é o contraste sucessivo que tem relação com a nossa memória visual Quando o olho é deslocado após olhar fixamente para uma determinada cor ele retém a cor complementar do objeto fixado Então a gente também vai ver imagens Mas vocês já devem se lembrar que devem ter feito alguns testes assim olhando a bandeira brasileira e olhando uma superfície branca e enxergando a bandeira com as cores complementares Então são características fisiológicas da cor que influenciam no projeto de ambientes Vamos ver as imagens relacionadas a isso O contraste simultâneo ocorre quando uma cor parece mudar de tonalidade na presença de outras cores Em ambientes pode-se observar esse efeito de modo sutil quando um mesmo produto fica sobre dois fundos diferentes como ocorre com essa cabeceira de cama O contraste sucessivo ocorre quando olhamos fixamente para um objeto com determinada cor e o nosso olho cria a sua complementar Em ambientes pode ocorrer quando a paleta de cores é muito branca ou neutra e é inserido um ou poucos objetos com uma cor mais forte As cores podem facilitar ou dificultar a legibilidade de informações Isso depende do contraste Alguns estudos já foram feitos e foi determinado Qual é o melhor nível de contraste para dar uma boa legibilidade de informação Normalmente o contraste tende a aumentar com a adição de preto à figura sobre um fundo claro Mas existe uma sequência, uma ordem de legibilidade Então a primeira combinação de cores que dá uma melhor legibilidade seria o azul sobre o branco Na sequência o preto sobre o amarelo depois o verde sobre o branco o preto sobre o branco e o verde sobre o vermelho E daí os estudos continuam numa sequência decrescente de legibilidade Vamos ver algumas imagens relacionadas a isso E aí Tchau. A nossa percepção das cores depende também de experiências anteriores, ou seja, nós temos uma memória em relação às cores. Essa nossa memória tem uma tendência conservadora. A percepção tende a ignorar ou neutralizar diferenças no tipo de iluminação, dando mais importância ao significado dos objetos. Isso quer dizer o quê? Que independentemente do tipo de iluminação, se a gente já tiver o conhecimento da cor daquele objeto, a gente vai preferir aquilo que a nossa memória nos diz. Mesmo que a iluminação distorça um pouquinho a cor. As pessoas tendem a incluir na mesma categoria objetos de cores semelhantes entre si. Assim, pode-se usar as cores para classificar informações de três a quatro cores. Vamos ver algumas imagens relacionadas a essa questão da memória das cores. Tchau. 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 Algumas recomendações para o uso das cores. Tchau. 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 é uma associação emocional, pessoas depressivas devem evitar ambientes com muito azul, por exemplo, porque o azul tende a deixar a pessoa um pouco mais calma, mais sossegada e isso pode ser prejudicial para uma pessoa depressiva. Por outro lado, cores quentes, cores mais vibrantes, como laranja, amarelo, tendem a provocar mais agitação. Então, nesse caso, seria um pouco mais recomendável cores quentes em um ambiente que vai permanecer muito tempo uma pessoa depressiva. Essas associações emocionais podem ser pesquisadas. Existem alguns livros sobre teoria da cor que trazem recomendações sobre essas associações, tanto as associações emocionais como as associações culturais e visuais. No nosso curso a gente tem uma disciplina específica de composição que vai aprofundar um pouco o conhecimento sobre cores. Nunca se deve usar mais de seis cores num display visual, porque senão isso vai provocar muita confusão, você não consegue estabelecer hierarquia de informações. Não misturar cores diferentes na mesma palavra. Alguns sites, algumas empresas, às vezes até usam isso, mas não é recomendável não, provoca confusão. Não usar cores como código único. Então, tem que pensar que existem as pessoas autônicas, por exemplo, que podem ter alguma dificuldade na interpretação da informação. Então, é preciso que haja redundância, que a informação seja transmitida por mais de um canal sensorial. Vamos ver algumas imagens relacionadas a essas recomendações. E aí 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 E aí